Olá, a partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiaffarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, O Antagonista mantém você bem informado. Muito bom dia, chegamos nesta ansiada sexta-feira. Hoje é dia 19 de janeiro. Então vamos aos destaques. Lula desembarca em Fortaleza, com o PT tentando avançar sobre o PDT. Líder da oposição é alvo de Operação Lesa Pátria. E uma dica de final de semana para quem curte séries e documentários. O presidente Lula desembarca hoje em Fortaleza, capital do Ceará. A parada é a terceira desta viagem de Lula pelo Nordeste. Uma incursão que abre os movimentos do PT neste ano eleitoral. O partido tem planos de avançar sobre as principais cidades do país. E Fortaleza, que é um reduto do PDT e, consequentemente, de Ciro Gomes, está no radar dos petistas. Quem acompanha a agenda de Lula pelo Nordeste é Wesley Oliveira, repórter de O Antagonista. Bom dia, Wesley. Olá, Júlia. Bom dia para você. Bom dia para quem está aí ouvindo a gente nos cinco minutos. O presidente Lula faz hoje a sua terceira parada nessa tour que ele tem feito ali pelos estados do Nordeste. Ele desembarca em Fortaleza, capital do Ceará, para inaugurar ali, anunciar, na verdade, a criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica na capital cearense. E, claro, de pano de fundo, ele vai também fazer uma discussão ali com os petistas do Ceará sobre a candidatura do partido para a prefeitura de Fortaleza na disputa municipal deste ano. Nesta semana, o deputado estadual Evandro Leitão, que é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, colocou o seu nome à disposição, lançou ali a sua pré-candidatura. E o partido tem, pelo menos, outros quatro nomes que disputam internamente essa chancela para ser o candidato do PT em Fortaleza. A gente tem ali a deputada federal Luiziane Lins, os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio e o assessor especial do governo do Ceará, Arthur Bruno, que também colocaram os nomes ali à disposição. As negociações no Ceará têm sido acompanhadas pelo governador Elmano de Freitas e pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, ambos do PT. A expectativa é de que Lula participe dessas conversas. Wesley também explicou para a gente sobre a atual situação do prefeito, José Sarto. Sarto, que é o candidato do PDT, lembrando ali que o Ceará costuma ser o reduto PDTista da família Ciro Gomes, mas na disputa do governo em 2022, PT e PDT, que costumavam caminhar juntos, acabaram rompendo as relações ali e o governador Elmano de Freitas, que era o candidato do PT, acabou derrotando o candidato PDTista. Então, o PT acredita que pode repetir ali esse feito na disputa municipal deste ano, angariando apoio ali através do governo estadual. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o líder da oposição na Câmara, o deputado Carlos Jordi. Esses mandados foram na residência dele, no Rio de Janeiro, e no gabinete aqui em Brasília. A ação faz parte da 24ª fase da Operação Lás a Pátria, visa identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos do 8 de janeiro de 2023. No inquérito, a PF apura trocas de mensagens entre Carlos Jordi e Carlos Vitor de Carvalho, conhecido como CVC. Carlos Vitor é investigado por participar das invasões às sedes dos três poderes. Ele está preso. Jordi integra o PL, que é o mesmo partido de Jair Bolsonaro. O líder da sigla no Senado, Carlos Portinho, comentou durante o programa Meio Dia em Brasília de ontem a operação da PF. Ele falou em cobrar uma posição de Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, sobre os mandados da PF. Do ponto de vista institucional, o Senado Federal, o Congresso, através do presidente do Senado Federal, como eu vou requerer uma reunião de líderes ao presidente, ele tem que se posicionar. Nesta sexta-feira, a gente vai de uma dica para quem curte série, comédia e documentário. Pelo menos um deles, ou quem sabe, os três juntos. Eu estive conversando com alguns amigos sobre séries. Bom, meu desafio ultimamente tem sido criar o hábito de assistir séries. E aí eles me sugeriram uma que eu achei bem curiosa, e é por isso que eu decidi deixar a dica aqui. O nome é How To Do With John Wilson. Ela está disponível no HBO. Basicamente, a gente está falando de um cineasta, no caso John Wilson, que resolve sair pelas ruas de Nova York, conversando com diferentes pessoas. Neste meio tempo, ele conversa sobre temas banais, como o andame no meio da rua. Mas também se aventura, olha só, a dar conselhos sobre a vida dos outros. Gente que ele nunca viu antes. No fim das contas, é uma série sobre pessoas. E como a gente sempre pode aprender algo em uma conversa. Então, simbora maratonar. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Produzido e apresentado por mim, Júlia Schiaffarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho